Tá safada, chama todas as suas amigas que vai ter festinha em geral Vai tá colaborando, suas amigas que chegam mamando Suas amigas que chegam gostando, de uísque eu vou patrocinando Mas no final ela tem que tá dando, tem que tá dando Se fosse pra fazer o pedido eu gosto de te memorizar Tá de roupa eu nem trocava pra fazer Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Tô favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Picadilha do maloca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsa, vou ficar de cama Tá, vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima, ficou tão linda, valorizou, botei o preço lá em cima É só levantar sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que se não me der assistência, você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo que eu quero, antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu compre até um castelo, só espera eu bater no mantelo Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Ela faz o que as outras não, mas é pro DJ 2W que ela vai puxando Abre e fecha, pere roca de um jeito bom bom Gosto de fuder com ela, porque ela tem um bom de ver There are no reservations at the pussy, you gon' eat out I'm gonna ride it, do it just how you like it tonight And after that, let's do it one more time Uma viagem de avião, uma princesa com a pressão Só vá pro fato do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de quatro, de quatro, quentezão Vai cantar no meu coração Vai mostrar o pedido a mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece a barra em mim Eu nunca vou falar, vou tirar sua louca Vai mostrar o pedido a mim, empim nesse rabetão O time tá formado, os caçadores, tipo seu Show, o dono do pneu Cara fechada, e o bonezinho tá de lado Pique mal, vou dar um time aqui, passa nada Olha o time, o meu time, hoje tudo já largo o plantão Vale de favela é o destino Manda localização pras perereca Se quer baile da rua, dá gole a suíno Sou no flé do laranjinha, ela molha, cheira é música Ela bota a palma, dá mal no chão Empina a bunda pra vagabunda Passa de pô, é descoce, sal e frita Vai pegar a nuca Só dormir que Vou botar pra machucar Pique, pique Piquezinho do screen Calma, respira, relaxa novinha Alô, poderia falar com o dia de cá Balança ombri, balança ombri, balança ombri, balança ombri Trava, para, então joga o cabelo 96 Ombri, balança ombri, balança ombri, balança ombri, balança ombri de... Tadadadada Tadadadadada Tadadadada Aquele pique Vai pegar a nuca Ele vai botar Ele vai botar Naquele pique na colher da pia Trava na pão Olha a batida do meu coração Balança um brinco Balança um brinco Vapu vapu Essa aqui nós fizemos pra ti Vai, vai, palvadora Mas a aba dela é o logo, não Vai mostrar o pequi pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa There's no reservations I don't perceive you gonna eat out I'm gonna ride it Do it just how you like it tonight And after that Let's do it one more time Pá, 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 lá, lá Te desvejar não vai dar Mas geral vai sentar no vagabundo Que tu acabou de criar Pá, 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 lá, lá Te desvejar não vai dar Mas geral vai sentar no vagabundo Que tu acabou de criar Porque sou cachorro É o Nilson Neto Vai, vai, pega assim Pega na minha balança Vou passar cera na mão Eu só quero te comer Eu não quero te iludir Ai, ai, malvadão O que que é toda putaria Vai pegar nunca Só dormir que Vou botar pra maçucar Pique, pique, piquezinha do screen Calma, respira Relaxa novinha Alô, poderia falar com o JNK? Balança o brim, balança o brim Balança o brim, balança o brim Trava, para Então joga, cabra Vem, vem, vem Brota na minha casa Eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa Eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Toma, rebolada Eita, vem o rio O rio com o rio com o santo maluco Essa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo Um dama com perigo E nessa corda bamba Quem vai caminhar sou eu E venha ver Os deslindos que eu vou cometer E venha ver Os amigos que eu vou perder Não sou com mais cansada Vem ver o show na faixa Hoje tem outro Uma plantinha de Essa, essa Não fique de fora Então viagem de avião Uma princesa com a pressão Só pra provar todo malvadão Ela joga beijo Faz carão De pato, de pato Que pedão Vai cantar no meu coração Depois que tu parece Bye, bye, bye Te chamo no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu parece Bye, bye, bye Te chamo no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu pai é seu pai, 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 te chamo no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu pai é seu pai, vai, vai, te chamo no carro e cê vai, vai, vai Que eu vejo essa linda, joga-me olhando só pra me provocar Não foda que ela geral cobiça, mas pra mim ela facilita com a maldade no olhar Olha, olha que da hora, rebolada dela Nós é dog de raza e te peca em outro mundo Ela já sentou em Marte, já ficou pra mim, sacou, ela senta pra pedrinho, sacou, sacou Ela já sentou em Marte, já ficou pra mim, sacou, ela senta pra pedrinho, sacou O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado hoje O papai tá chique, vou pagar com bom pra te levar pra suíte Vou bancar teu verde, pra te levar pra suíte Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a raba é gigantesca, então aplica Tô lá em casa Vai rir, ó, abrindo Puxa a tropa, chefinho Sou fio aqui no morro pra correr perigo Te desvejar não vai dar Mas geral vai sentar no vagabundo Que tu acabou de criar Se fosse pra fazer o pedido Eu gosto de te remunerar Tá de novo, eu nem trocava pra fazer Mas a raba dela eu não rogo não Vai mostrar o pedido pra mim E pina esse rabetão Ela já tá louca Faixa que é sentada Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa O time tá formado os caçadores Tipo o seu Show O dono do pneu Cara fechada E o bonezinho tá de lado Peguei mal vozão Também aqui passa nada Olha o time, o meu time Hoje tudo já largo o plantão Baile de favela é o destino Manda localização pras perereca Se quer baile da rua Dá gole a suíno Sou no flé do laranjinha Ela mole a cheira é curso Que ela volta a palma Dá mal no chão E pina a bunda pra vagabunda Vai pegar nunca Só dormir que... Vou botar pra maçotar Pique, pique Piquezinho do escribo Calma, respira Relaxa a novinha Alô, poderia falar com o Diego e o carro? Balança o brim, balança o brim Balança o brim, balança o brim Trava, para Me te joga o cabelo Bem, 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 bem Música Música Especialmente Pra todas elas Fiz esse dente Só pra ver elas Descendo 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 No chão da via 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 Joga a bunda pra trás Pra trás Pra trás Joga a bunda pra trás Pra trás Pra trás Pra bunda pra trás Pra trás Pra trás Da via Da via Balança o brim Balança o brim Balança o brim Trava Para Então joga o cabelo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Depois vem a terça Então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda Mas a raba é gigantesca Então a pica Tô lá em casa Vai rir A pica Pega o telefone Ó Abre o Tik Tok Ó Mostra pra recalcada Vai começar Que hoje tu pode Isso, trava na beleza Vai debocha 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 Da cara dela Vai debocha 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 Debochada Vai debocha No próximo pit stop do maluco Em vez de fazer cacau Ele vai fazer cabu Ai que gato Trava na porta, na porta Vai, vai, pega Pega na minha balança Vou passar cera na mão Eu só quero te comer Eu não quero te iludir Ai, ai, malvadão Aqui que é toda puta Aqui é só Aqui é só Aqui é só Homem é pacienta Vocês, vocês querem amar Homem é pacienta Vocês, vocês querem amar É por isso que sobe 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 Puxa a tropa chefinho Subiu aqui no morro Pra correr perigo Diga-se que ela se amarra Ele é bandido Ele é bandido Apresenta a minha Glock Papai tá bonitão Nós tamo naquele pique O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique Bem cheiroso Bem trajado Hoje O papai tá chique Vou pagar com bom Pra te levar pra suíte Vou bancar teu verde Pra te levar pra suíte Eita Deu Um jogo a manucu Nessa noite vai acontecer Aqui a gente vai armar Um circo Um drama com perigo E nessa corda bamba Quem vai caminhar sou eu E venha ver Os desligos que eu vou cometer E venha ver Os amigos que eu vou perder Estão tudo com uma descansada Vem ver o show na parte Aboriza em outro Embora da minha vida E essa Essa Fique de fora Descada Não passei Eu ingresso pra me ver fazendo merda Depois vem a terça Então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda Mas a raba é gigantesca Então a pica Tô lá em casa Vai virar A pica Puxa a tropa chefinho Sou do fio aqui no morro Pra correr perigo Encaixando a vibe É som de janga Tu fica à vontade Encaixando a vibe É som de janga Encaixando a caminhada Tá 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 Já inventaram Vê pros becos Jacaré E também Toma Cê tava Falando A onda agora é A onda agora é A K47 é o porte do homem E o brasilheiro A déjà elenca Vem e Vem e Vem e Vem e As faz Vai Dança mais que o Vai conter Ela vai de frente Ela vai de cor Ela vai de frente Ela vai de cor Ela vai de frente Ela vai de cor Vô bota A palavra de frente e lava de cor A palavra de frente e lava de cor Ai, ai, malvada Fica por hoje, se anti-vai Contrai pro pai Feliz ele, coi Tchau, tchau, tchau E o plano e nada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Here go, let me go, Cole Yeah Go, best friend Come and fuck me like a hoe best friend I ain't trippin' on the hatin' ass nicks Someone want some attention I don't know that, man Tornete pra passar, ralada, paca Magiz, me bota, saca, tudo nessa foto Só pra na minha vida, vai de Magiz, me bota Põe onde a Cris deu o fibra, olha essa marquinha de fita De todas as maquiadas, o serinho é só o sol Eu sempre pensava tudo hoje, eu sempre pensava que era China Eu faço dinheiro pra China Bota a mão no chão O FOP vai te dar catuca Bota a mão no chão Vai pegar sim Oi, oi, toma Pum Essa é pra você, novinha Pum Tchau, tchau 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 No chão da vinha, da vinha, da vinha Joga a bunda pra baixo, pra baixo, pra baixo Vai te dar uma mano Vai mostrar o peito pra mim, enfim nesse rabetão Ela já tá roupa, faixa quer sentar Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Ela me olha e vê um banco Como é, como é, como é, essa aqui é fone, essa aqui é braba Ficou lembrando, tô rebolando, bolando Não saudamente tô sentando, se apegar não tava nos planos Mas pra matar a saudade, eu tô rebolando, bolando Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu na alfa da bebê, tu se fuda Sabe por que que tu me des? É por que tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu Depois de rolar, não faz manar Pra amizade continuar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Shhh, calada Letra do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atra do bar, eles levam elas dentro do carro de cotão E ela gritava, eu empurrava Calma, respira, relaxa, maminha Calma, respira, relaxa, maminha Bota a mão no chão, chão O pop vai te dar cacau Vem, 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 vem Vamos ganhar, mas também não é assim, ó Puxa a tropa, chefinho Subiu aqui no morro pra correr perigo Tchau, 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 tchau